Olá, eu sou a Erika Eaghi, sou copywriter, e nesse vídeo eu vou te explicar o que é copywriting. Você vai ver como esse conceito pode variar um pouquinho, dependendo de para quem você está contando. Vamos ver! Por exemplo, mães. Então, mãe, sabe aquele comercial que você vê no intervalo da novela? Ele foi escrito, a ideia foi tida e até as falas dos atores foram feitas por um copywriter. É quem escreve textos persuasivos para fazer você querer comprar aquela coisa que você nem sabia que queria. Mas se você quiser falar para a família inteira que sua filha é escritora, pode falar. Acho chique. Para explicar para um crush no primeiro date. O que o copywriter faz? Sucesso, ué! Copywriting é saber ter ideias, traduzir essas ideias em conceitos e palavras que vão te fazer chegar onde você quer chegar, se é que você me entende. Explicando para o chefe. Não, não é só um texto. Copywriting é mais do que falar o que seu cliente quer ouvir. É falar o que ele quer falar. Para a sua informação, é passar horas e horas para ter uma ideia e traduzir essa ideia em poucas palavras. É fazer com que a pessoa que leu o meu texto tome uma atitude, faça alguma coisa. Você acha mesmo que eu vou conseguir fazer tudo isso nesse prazo? Explicando para uma amiga. Miga, assim, vou te contar um segredo. Copywriter nada mais é do que um nome bonito para redatora publicitária. Nada mais é do que escrever um monte de texto de um jeito mais vendedor, sabe? E depois que você aprende a escrever assim, vai em tudo. Vai no título, vai no tweet, vai na mensagem do zap, do contatinho. Explicando para o cachorro. Copywriting é saber usar o poder das palavras e isso vale até com o seu doguinho. Uma das frases mais populares de persuasão com cachorros é essa aqui. Vamos passear? Espero que tenham gostado desse vídeo e não esqueçam de seguir a Domestika nas redes sociais. Se quiser saber mais segredos sobre a arte do copywriting, não percam o meu curso online da Domestika. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho